Na parede o relógio Ninguém pode imaginar, vou me destacar Ninguém pode imaginar, você nada Ninguém pode imaginar e eu arrevoar Ninguém pode imaginar, eu já planejei Ninguém pode imaginar, aonde eu chegarei Ninguém pode imaginar, é brilhante Eu sei, desculpa te seguir Ninguém pode imaginar, você é espectador Ninguém pode imaginar, sou meu grand show Ninguém pode imaginar, a escada repletor Ninguém pode imaginar, já me encontrou O monstro Dreaming Jazz Se o meu sonho não lasar no meu estilo eu chego lá E quem quiser me achar, no alto vai ter que olhar E nada pode me deter, eu desaprendo pra poder Ser livre pra voar, o céu eu irei tocar Meu bem eu sou demais, ninguém pode imaginar Quero mais, ninguém pode imaginar Ninguém vai, ninguém pode imaginar Me botar pra trás, ninguém pode imaginar Eu vou me pular, ninguém pode imaginar Não vou me alcançar, ninguém pode imaginar Sigo sem olhar, ninguém pode imaginar Vou me libertar, ninguém pode imaginar Meu tempo eu desperdicei, só engolindo o que vocês tentavam me impor Mas eu vou mostrar quem sou A minha luz não vão roubar, o chão não vai me segurar Se afaste, por favor, pro alto e além eu vou E se algum dia essa vida te desanimar Ou se a sua rotina precisa roubar Tem uma festa com nome na lista pra entrar Então me peça com o jeito que eu vou te ajudar Meu bem eu sou demais, ninguém pode imaginar Capaz, ninguém pode imaginar Abre espaço já, pro meu bom cacá Ninguém pode imaginar Logo eu vou chegar Ninguém pode imaginar Vestido pra matar Ninguém pode imaginar Sou sensacional Ninguém pode imaginar Arto principal Ninguém pode imaginar O meu talento eu vou mostrar Você vai ir e vai chorar E quem quiser me enxergar Pro alto vai ter que olhar Você irá envelhecer De mim jamais vai te esquecer Se afaste, por favor, pro alto e além Eu vou Se eu bebe pra ficar Ninguém imagina Ninguém imagina Pode olhar Ninguém imagina Ninguém imagina Eu sou a perfeição A inspiração Sou a reencarção Só que você não Ninguém imagina 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 Ninguém imagina